Olá pessoal, tudo bem? Vem aqui fazer esse vídeo para vocês atualizando minhas orquídeas. Essa daqui eu já tinha mostrado para vocês em um outro vídeo. É o Denfall que estava no painel, eu coloquei eles aqui para tomar um pouco de chuva. Olha gente, como ele é lindo. Este daqui também, gente, é o que eu ganhei de presente do meu esposo, olha que lindo. Já faz uns três anos que ele está comigo. Eu ganhei ele, faz uns três anos, olha que lindo. Aí, gente, aquelas que eu comprei aquele dia no Orquidário Santa Clara, realmente a espatinha é flor mesmo. Não sei se vocês vão poder ver dois botões. Aí, gente, eu vou mostrar para vocês, vou deixar a cadeira aqui e vou mostrar para vocês os brotos. Como é que estão lindos. Olha, gente, que lindo. Essa cateleia minha está com duas frentes novas. Essa e aquela já está vinda com espata. O broto está enorme. Está com raízes lindas. Essa daqui também, olha, está com brotação nova. Essa daqui também está com brotinho novo. Essa também está com este. E com este, olha, dois brotos novos. Essa daqui também, olha, está com esse broto. E este daqui, olha. Que eu estou com o dedo nele. Este daqui. Essa daqui, gente, olha o tamanho desse broto. Está quase relando o sombrete. Está com uma espata também. Elas estão todas brotando. Olha, gente. Essa brotação, olha. Esse deonfal também está cheio de broto novo. O broto aqui. O broto aqui. Tem outro broto aqui, olha. Atrás, saindo. Está cheio de brotações novas. Olha aqui para vocês verem. Essa daqui também está com este broto. E este daqui, olha. Que infelizmente, na chuva, caiu a folhinha. Olha que linda. E, gente, olha. Ela está linda de raízes. Aqui atrás está cheio de raízes novas. Não consigo tirar para vocês verem. Aí, gente, vou mostrar para vocês, olha. O que eu ganhei do vizinho que eu falei para vocês, da minha mãe. No caso, era meu vizinho também. Tinha uma casa. Eu tenho uma casa lá na roça. E o vizinho meu e da minha mãe. Aí, ele me deu essa daqui. Já está com esta hache lindona, olha. Eu não sei qual que é. Eu não sei se é algum tipo de oncídio. Acredito que aquele chuva de ouro não é por causa das folhas. As folhas são bem diferentes e duras. Parece as folhas dos cimbídeos. O bulbo também, olha. Parece o bulbo de cimbídeo. Agora, eu não sei qual é. Eu vou esparar a floripa e mostrar para vocês. Olha, para vocês verem essa. Está com broto novo. Essa daqui está com esse broto novo. Essa daqui, gente, que é a que eu comprei na Orquidária de Santa Clara. Da segunda ou terceira vez. Da primeira ou da segunda. Acho que foi da primeira. Olha, está com esse broto. E com esse daqui, está com a raizinha nova. Essa, gente, olha. Continua florida, que eu já mostrei para vocês também em outros vídeos. E já está começando a bifurcar bem ali no pezinho aqui, olha. Está bifurcando já. Vou mostrar a minha cataleia para vocês que abriu, gente. Muito linda. Vou mostrar para vocês. Espera aí. Olha aqui, gente. Para vocês verem que coisa mais linda que abriu. Olha. Eu estava com dois botões. Ela abertou um daqui e abriu esse. Gente, muito cheirosa. Ela começou a abrir hoje. Olha, para vocês verem que coisa mais linda, gente. Ela é uma planta bem generosa. Que em todos os brotos que ela dá, ela já vem em floração. Olha, que coisa linda. O labilo dela é bem vinho, escuro. Ó. Bem bonita. Bem bonita mesmo, gente. Olha, para vocês verem o enraizamento maravilhoso. Este daqui é um corte dela. Já está brotando. Olha, para vocês verem. Essas folhinhas, gente. É normal, tá? Quando vocês fazem um corte e ela acontecer isso daqui, ó. É que ela está sugando todo o nutriente para o brotinho. Ela vai automaticamente, natural, ela vai abortar essa folhinha. Mas não arranca. Deixa ela abortar sozinha. Ó. Ela está com o enraizamento bem bonito. Olha, para vocês verem o enraizamento dela. Está bem bonita. Essa daqui também, olha que enraizamento bonito. Essa está com aquele broto grande aí, ó. É uma amarela do labilo vermelho. Bem bonita. Olha o enraizamento, gente. Coisa mais linda. Aquela também está cheia de broto. Está com todas as brotações novas. Essa também está com esse broto aqui. Aquela dali. Está com aquele broto bonito. Essa também está com broto bonito. Essa é aquele corte que eu ganhei, aquele dinho é do vizinho. Igual eu ganhei aquela outra do mesmo tono. Olha para vocês verem que lindo. Olha lá para você ver. Aquele broto lá, gente. Estão bem bonita. A chuva ajuda bastante. Nas brotações. Essa saiu esse brotinho. E está com o E mais esse. Essa é uma agróbia que eu ganhei da vizinha que eu já filmei. Eu mostrei aqui nos vídeos para vocês. Está cheio de broto. Esse é broto novo. Esse é novo. Esse daqui que está vindo. Esse daqui é novo. E esse daqui também é brotação nova. Olha, cheio de broto novo, gente. Olha aqui, gente. A minha zigotaxi lunata abriu. Olha que belezinha, gente. É bem... É uma micro, mas é uma micro muito linda. Se eu consigo filmar para vocês focar. Olha que belezinha, gente. Esse caixinho agora já está começando a abrir também. Já está com muitos caixinhos para abrir, olha. Essa daqui está com haste, gente. Olha, que eu não sei qual que é também. Foi a vizinha que deu. Olha, estão super brotando mesmo. Olha, essa saiu esse broto aqui. Já está até com um bobinho já formadinho. Olha. Meu púmulo está com três haste. Essa daqui também está saindo uma hastezinha. Essa daqui está com várias haste. Essa daqui está florida de novo. Bem bonita, gente. Olha aqui. Esse epidêndro, gente. Está cheio de botões vindo. Esse também, ó. Está a minha púmulo começou a abrir, ó. Agora eu vou esperar abrir tudo para vir filmar para vocês. Está com rezamento novo. Essa está com brotações novas. Essa está com brotações novas. Rezamento novo. Essa está com brotação bonita também. Essa está cheia de brotinho novo aqui. Aqui. Não perdoe o barulho, tá, gente? Estou filmando aqui. Passa carro e faz barulho. Aí, gente. Essa é a enciclia que está com aquela haste. Está começando a formar os botões. Aí o painel, gente, que eu tinha colocado na parede. Estava difícil para eu me regar. Eu coloquei aqui, que aqui não cai água por causa da telha do vizinho, lá em cima, ó. Da garagem. Então, não cai água nessa parte aqui. Esse é o vídeo que eu queria fazer para vocês. Atualizando as minhas orquídeas que estão com brotações de arraigamento novo e afloração. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, seu joinha, que ele vai me ajudar muito. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.